Eu sei que o nosso amor não poderá viver a dor Gosto de quem gosta, só assim eu me sinto feliz Gosto de quem gosta, só não vou gostar de quem nunca me quis Gosto de quem gosta, só assim eu me sinto feliz Gosto de quem gosta, só não vou gostar de quem nunca me quis Para ter felicidade Basta a gente querer Goste de quem você gosta Só não vai gostar de quem não gosta de você Gosto de quem gosta Só assim eu me sinto feliz Gosto de quem gosta Só não vou gostar de quem nunca me quis Gosto de quem gosta Só assim eu me sinto feliz Gosto de quem gosta Só não vou gostar de quem nunca me quis Para ter felicidade Basta a gente querer Goste de quem você gosta Só não vai gostar de quem não gosta de você Gosto de quem gosta Só não vai gostar de quem nunca me quis Gosto de quem nunca me quis Gosto de quem não gosta Gosto de quem não gostar de quem nunca me quis Gosto de quem não gostar de quem nunca me quis E finalmente encontrei uma pousada Foi na beleza da estrada do amor, que a tristeza deu lugar à alegria. Sorriu, sorriu, sorriu e a vida sorriu pra mim. Sorriu, sorriu, sorriu e a vida sorriu pra mim. Posso dizer que não sou mais sofredor, e finalmente encontrei o que queria. Foi na beleza da estrada do amor, que a tristeza deu lugar à alegria. Foi na beleza da estrada do amor, que a tristeza deu lugar à alegria. Sorriu, sorriu, sorriu e a vida sorriu pra mim. Sorriu, sorriu, sorriu e a vida sorriu pra mim. Sorriu, sorriu, sorriu e a vida sorriu pra mim. Não sei por que, amor, sofrer tanto assim. Eu gosto de você, amor, você gosta de mim. Não sei por que, amor, isso aconteceu. Era tão bonito, amor, só você e eu. Não sei por que, amor, isso aconteceu. Era tão bonito, amor, só você e eu. Mas o destino, amor, quis nos separar. Agora eu e você, amor, vivemos a chorar. Mas o destino, amor, quis nos separar. Agora eu e você, amor, vivemos a chorar. Não sei por que, amor, sofrer tanto assim. Eu gosto de você, amor, você gosta de mim. Não sei por que, amor, sofrer tanto assim. Eu gosto de você, amor, você gosta de mim. Não sei por que, amor, isso aconteceu. Era tão bonito, amor, só você e eu. Não sei por que, amor, isso aconteceu. Era tão bonito, amor, só você e eu. Mas o destino, amor, quis nos separar. Agora eu e você, amor, vivemos a chorar. Mas o destino, amor, quis nos separar. Agora eu e você, amor, vivemos a chorar. Mas o destino, amor, quis nos separar. Agora eu e você, amor, vivemos a chorar. Mas o destino, amor, quis nos separar. Agora eu e você, amor, vivemos a chorar. Mas o destino, amor, quis nos separar. Agora eu e você, amor, vivemos a chorar.